Olá, viajantes! Eu sou a Thalia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa semana eu fiz um vídeo aqui no canal que deu bastante sucesso. Minhas comprinhas no aplicativo Shopee, um site da China parecido com a Wish, o AliExpress, que vende um monte de coisinhas diferentes e bem barata. Como eu prometi pra vocês, eu vou fazer o teste, porque chegou rápido, o preço foi bom, mas eu quero ver se funciona, se presta aí as minhas comprinhas. Eu estou muito ansiosa pra testar esse ferro, pra me levar nas viagens, diz que passa roupa de verdade. Esse carregador manual, pra mim, foi a melhor compra. Quero ver também se funciona, então assista esse vídeo até o final que você vai gostar. Eu vou começar testando o sabão em confete, que sério, eu achei o máximo essa ideia. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, que vai ter muitos vídeos de comprinha por aqui. Gente, peguei meu marido aqui pra testar. Então aqui, tem que colocar umas 5, uns 5 confetes desse na mão. Então aí, 3... Foi, 5 florzinhas já. E essa florzinha, ele é o sabão. É o pineapple. Bem pouquinho a água, bem pouquinho. E você vai molhar esse sabão pra ele sair da forma de papel que ele tá e virar o sabão. Aí. Dá pra ver que é um sabãozinho mesmo. Ó, vira sabão mesmo? Tem que, demora. Demora mesmo. Mas vira. Ó, dá pra ver ali na água que realmente sai um pouco de sabão. Mas aqui você sentiu o amor? Lava mesmo a mão? Eu achei um pouco difícil, né? De mexer ali e tentar fazer o sabão, né? Mas lava? Lava, eu acho que sim. Sim, deixa cheirar tua mão. Sim, tem cheiro que dê limpeza. É. É, funcionou, mas demora um pouco, né? Qual que é a tua nota? Eu achei o melhor eu comprar uns a um. Sabão mesmo. É verdade. Ah, mas na viagem se precisa levar dentro da carteira. Eu vou levar dentro da minha carteira um pouquinho. Achei fofo, interessante. Vou levar na viagem. Agora eu vou testar essa bolsinha aqui, que eu sempre vejo na propaganda da AliExpress, da Wishy. Então, ele é um saquinho que você abre aqui. Ó, que legal. Ele fica assim bem, bem prático. E aqui você pode colocar... Coloca aqui daí as maquiagens. Ó, aqui eu vou colocar coisa pequena, como balme, essa coisa de apontar lápis. Ó, cabem meus lápis ali, pra não ficar misturado, rímel. Então, você chegou num lugar, num hotel, na loja, na... Que loja? Na casa da sua amiga, alguma coisa. Você abre e fica mais fácil de procurar maquiagem, porque é horrível você ficar ali, né? Na necessairezinha pequena procurando. E depois que você já usou tudo, é só fechar. Puxa aqui. E agora puxa do outro lado. E está prontinha a necessaire. Eu achei muito legal, achei que valeu a compra, nota 10. Às vezes nem precisa abrir tudo, só um pouquinho assim já tá bom também, né? Então, aprovadíssimo. E essa toalhinha, será que funciona? São 30 cápsulas que eu comprei. É assim, uma... Tipo um comprimido, você coloca ele na água e vai virar uma toalhinha. Isso aqui pode ajudar muito na viagem, pra lavar o rosto, até pra usar no banheiro. Seja lá o que você for fazer. Então, vamos testar. Vamos testar agora aqui a toalhinha. Então, é só abrir aqui. É tipo um comprimidinho, ó. E agora é só jogar na água. Ó, ela fermenta. Nossa, muito rápido! É na hora, instantâneo. Achei que demorava. Na hora. E é bem grossa, ó. Bem firme, parece... Não é um papel, assim. É tipo uma toalhinha mesmo. Numa viagem, é ótimo. Eu achei que demorava ali pra abrir. Mas ela abre instantaneamente. Eu vou abrir outra aqui. E só vou molhar um pouquinho. Porque às vezes na rua a gente não tem como molhar bastante, né? Só vou pegar aqui e molhar na minha mão mesmo. Ó, super funciona. Se pinga só um pouquinho de água ali na mão. Na garrafinha, qualquer coisa. Ó, eu só umedeci a mão. Aí fica mais sequinho o paninho. Olha só, a água ele ajuda a abrir. Esse aqui, o outro que eu mergulhei na água ficou bem molhado. Achei muito interessante. Essa aqui eu dei nota 10, com certeza. Porque olha o tamanho. Eu sei que tem a mesma função de um lenço umedecido. Mas esse aqui você pode pôr, carregar na tua carteira, no bolso. Às vezes, se não quer carregar um pacote de lenço. Nota 10. E agora, finalmente, vamos testar o mini ferro. Essa é uma das coisas que eu mais estava esperando. E foi a que eu paguei mais caro, né? Então, vocês podem ver, é minúsculo, super pequeno. Aí, aqui, engata nesse cabinho aqui. Tem um vapor falso nele, que claro, né? Que não funciona. Engata aqui. E a tomada é dessa quadradinha. Então, eu vou ter que pôr um adaptador. Porque aqui no Brasil, a maioria das tomadas é assim. Eu vou conectar aqui, tomara que não exploda. Eu vou passar essa camiseta aqui. Que é da minha agência. Porque eu levo essas camisetas na viagem. Então, é uma roupa que eu preciso passar na viagem. Deixa eu passar aqui atrás. Que tá bem amassada. Então, vamos ver se esquenta. Tá esquentando. Ó, não é que esquenta mesmo? É, ele esquentou. Filme aqui mais perto, amorzinho. Ele tá cheirando já, assim, como a gente liga a chapinha pra passar no cabelo. Tá com aquele cheirinho já. Ó, não é que tá passando mesmo? É claro que é mais demorado que usar um ferro normal. Mas, isso aqui, gente, não pesa... Nossa, não sei nem quantos gramas pesa. É totalmente de plástico. Pra mim, levar na mala da viagem, isso aqui não vai pesar nada. Dá pra ir até na mala de... Até na minha bolsa dá pra ir isso aqui. Olha, gente, como vocês podem ver, realmente passou. E nem demorou tanto, ó. Passou. Cuidado, é tão leve. E olha a diferença aqui da onde passou e a onde não passou. Eu achei que não ia nem ligar isso aqui. Ou ia explodir. Não, pra dia, dia, mas pra uma viagem é ótima. Serve, né? Nossa, às vezes eu levo uns vestidos na viagem, alguma coisa. E fico andando lá, parece que saiu do bucho da vaca. Então, ó, passa bem. E dá pra passar em cima da estampa, porque como ele não é muito forte, ó. Dá pra passar em cima da estampa. Saiu da tomada ele agora. Mas, ó, como vocês podem ver, ele desamassa bem rapidinho, olha. Só uma passadinha e ele já desamassa. Aprovado? Aprovado. Gostei, nota 10. Mesmo, comprem. Se vocês vão viajar, comprem. Ah, todos os produtos que eu tô mostrando, tá aqui embaixo no link da descrição. Às vezes você quer comprar igual, né? Então, tá aqui embaixo todos eles, claro, que talvez com outro preço, porque eu comprei na promoção. Mas tá aqui embaixo se vocês quiserem comprar. E agora essa alça pra bagagem. Essa alça aqui é bem fácil. É só passar aqui pela mala. E fechar. Além dela sinalizar a tua mala no aeroporto, que é sua, se acabar estourando o zíper, como já aconteceu comigo uma vez, você não vai perder nada que tem dentro da mala. E aqui dá pra você ajustar. E ela serve até naquelas malas grandes, de 23 quilos. Então, aqui, maior pra mala de 23 quilos. Gostei, achei bonito pelo preço. Super aprovado também. E agora eu vou testar essa fofurinha aqui, pra você pendurar na mala e pendurar aí suas bugigandas, coisinha pra não perder. Agora essa alcinha pequena aqui, é pra encaixar aqui na parte de cima da mala, nessa partezinha aqui. E aí você pode colocar as suas coisas aqui. No caso, eu vou colocar uma jaqueta corta-vento, que eu sempre uso dentro do avião. E eu já perdi no aeroporto, por não estar grudada. E uma bolsinha pequena, que geralmente eu levo na viagem. Vamos ver aqui se segura bem. Olha como fica, gente. Fica bem seguro, bem fechadinho ali. E não vou mais perder minhas bolusas no aeroporto. Eu achei bem legal. Achei uma coisa, assim, bem simplesinha. Mas que na hora da correria, é claro que a bolsa a gente não vai deixar aqui, né? Que vai os documentos, o dinheiro, mas coloca a sacola da Duty Free, coisa que comprou. Ou às vezes um cobertorzinho, travesseiro. Bem legal. E agora, a hora tão esperada do meu famoso aqui carregador. Coloca aqui o cabo. Vou colocar aqui o cabo do meu celular. Coloca aqui. E aí eu vou colocar aqui no meu celular. E agora eu vou começar a mexer aqui, pra ver se dá uma mudada, né? Então vamos começar. Ele tá com 29. Ué, não tá carregando? Aqui você pode ver que tá acesa a luzinha. Mas ele não está carregando. Isso quer dizer que não funciona o meu carregador. Ou pode ser que não dê certo em iPhone. Vou tentar aqui com outro aparelho. Então eu vou usar aqui o meu iPad. Que como vocês podem ver, está acabando a bateria. Não mudou nada. Não está funcionando. Vou tentar com o celular Android agora. Como vocês podem ver, o celular do Davin está com 48%. Vamos ver se funciona. Sim, ó. E está carregando. Pode ver ali o sinalzinho de bateria carregando. E está com 48%. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra chegar a 49%. Fiquei triste que não funcionem produtos da Apple. Mas vamos ver se vai dar certo aqui no celular deles. Gente, eu quero pedir um favor pra vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal de viagem. Se inscreve lá. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Toda semana eu coloco vídeos, três vídeos por semana com dois ou três ingredientes. Bem fácil as receitas. E eu fiz uma comprinha de produtos da China. Da Wish, da AliExpress e da Shopee. Coisas pra cozinha e coisas pra casa. E eu vou estar postando lá nesse meu outro canal as minhas comprinhas. Eu comprei todas no mesmo dia e no mesmo horário praticamente. E eu quero ver qual dos três sites entrega mais rápido, chega mais rápido as comprinhas. E são coisas lindas pra cozinha e pra casa. Vocês vão gostar. E atendendo pedidos, como vocês colocaram lá nos comentários no último vídeo. Eu vou fazer sorteio do que vocês escolherem das minhas próximas comprinhas da Shopee. Lá no meu canal, dois ou três ingredientes. Então vai ter sorteio e vai ter muita coisa nova. Então se inscreve pra acompanhar. E eu tô aqui ainda. Gente, eu desisto. Olhem, são 8 e 18 e a bateria caiu pra 46%. Eu comecei 8 e 6 com 48% e agora 8 e 18. Ou seja, eu fiquei 12 minutos sem parar e caiu 2% a bateria. Ou seja, não funciona. Essa porcaria aqui. Ainda bem que foi barato isso aqui. E eu tinha cupom de desconto. Então saiu assim uma bicharia. Tipo uns 4 reais. É, ué. Se não, eu ia ficar muito brava. Isso aqui não me serve pra nada. Nada. Só nem de chaveiro. Vai ter que ir direto pro lixo. Reprovado. Não funciona pra nada. Esse saquinho aqui eu comprei pra colocar os produtos do meu esposo na viagem. Porque ele reclama que não tem necessário que dê certo pras coisas de homem. Então vamos ver se dá certo essa aqui. Ó, ela é bem espaçosinha. Ali na propaganda eles dobram a beirinha dela aqui pra arrumar. Pra ficar um saquinho. Fica mais bonitinho assim. E aí aqui dá pra ir colocando as coisinhas. Tem um elástico aqui, ó, pra prender. Aí vem uma... Veio esse saquinho aqui. Dá pra colocar escova de dente. Gilete aqui dentro. E aqui vem uma bolsinha pequenininha. E eu acho que deve ser pra guardar essas coisinhas pequenas aqui. Tipo, cortador de unha, tesourinha. Alguma coisa assim. Lixa se usa. Então as coisinhas pequenas no saquinho. E coloca aqui, ó. Pra ficar firminho ali e não perder. Então ficou assim. Eu achei bem legal. Que dá pra organizar bem. Aí deixa dobradinho assim. Se vai viajar num hotel, algum lugar. Deixa prático. Que tá tudo à vista ali dentro. E na hora que for embora, for guardar. Só puxa aqui. E está prontinho. O que vocês acharam? Eu gostei. Achei bem prático pra homem, né? Que não gosta dessas frufruzadas aí. Então eu achei que ficou legal. Achei super prática essa bolsinha aqui pra levar medicamentos na viagem. Além de identificar, deixar bem organizado. Não ocupa muito espaço. Coloca aqui as coisinhas sempre ficam à vista. No aeroporto eles sempre perguntam. Pelo menos pra mim, né? Que viajo com o grupo. Às vezes leva uma quantidade grande de remédio. Então eles pedem pra dar uma olhadinha. E aqui você deixa bem organizadinho, né? Dá pra ver o que são os remédios. Aí fecha. Além de ocupar bem pouco espaço na mala, já fica identificado ali. Eu sempre misturava com as outras coisas. E agora tem um lugarzinho só pra ele. Achei super fofo. Nota 10 pra esse aqui também. Gente, eu tô tão animada com essa toalha aqui. Então a propaganda fala que em 5 minutos seca o cabelo completamente. Eu sei que é uma promessa muito grande pra uma toalhinha. Mas vai, né? Que essa aqui não me decepciona. Então vou tomar banho agora rapidinho. E já volto pra mostrar o resultado. Eu saí do banho. Só me sequei e coloquei o pijama. Primeiro eu coloquei a toalha, né? Na cabeça. Minha cabeça é um pouco grande. Aqui ó, eu não coube bem. Toda ela, assim. Ficou um pedacinho do coco aqui de fora. E agora vamos ver o resultado. Já fazem 7 minutos que eu tô com a toalha na cabeça. Vamos tirar aqui. Na propaganda fala que em 5 minutos fica sequinho o cabelo. Vamos ver se é verdade. Ó, uma coisa assim. Ela não tá molhada fora. Assim, eu achei que ia ficar pingando, né? Mas ela ainda tá... Não tá molhada assim fora. É lógico que meu cabelo tá 100% molhado, né? Daquitinho. Olha só. Gente, não secou nada. Nada. Cara, ele só... Na verdade, até o pano tá seco. Por dentro e por fora. Lá na propaganda falava que era um material que sugava toda a água, assim e tal. E pelo contrário. Propaganda 100% enganosa. Não funciona. Zero. Nada. Vou poder usar só quando sair do banho, né? Pro cabelo não sair pingando. Então, assim, dá pra usar pra alguma coisa diferente daquele carregador manual, né? Que não presta pra nada. Deixa aqui nos comentários qual comprinha você mais gostou. O que você compraria e o que você não compraria, eu sei, né? Essas coisas que não deram certo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva lá no meu canal de receitas. Que daqui uns dias tá chegando as minhas comprinhas da Wish, AliExpress e da Shopee. E vai ter sorteio lá no canal dessas coisinhas como vocês me pediram. E vamos ver qual das três empresas aí do site chinês que chega rápido. Porque eu comprei no mesmo dia, em poucas diferenças de minutos. E quero ver qual que chega mais rápido. Um grande abraço, um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.